Oi gente, tudo bem? Iniciando uma nova história, a história de hoje é da Tessália e Darkson da novela Avenida Brasil que foi exibida em 2012. Eu espero que vocês gostem de conhecer, de acompanhar este casal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações que é muito importante. Um beijo e vamos para a história. Você compra aqui e deixa o Darkson apaixonado, tá moleque? Parou, 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 feche o comércio, que isso eu tenho que anunciar, tá bom? Pode entrar. Goia, menina, para! O que eu posso fazer para você, querida? Eu fiz uma encomenda com a Suellen. Sim, ela não me falou nada. Me diz você, então, o que é? Ai, seu jovem, umas lingeries assim, bem bonitas, sabe, com renda. Conjunto mesmo, calcinho de chão. Tá, só pela voz dele, me dá uma mão aqui. Fala tudo, meu chefe. Um ouro de Deus, segura-se para mim, que eu não vou segurar, entendeu? É, adeus, irmã, é do Leleco, meu amigo. Cuida tudo aí que eu chutei isso. Sempre, meu chefe, sempre, é. A Tessália, ela é casada com o Leleco, que é, tipo assim, muito mais velho que ela, tem idade para ser um pai, talvez, um avô, não sei. E ela é super apaixonada por ele, ama ele, assim, muito. Musa das top, ó, o que tu precisa pra mim é a ordem. A Suelen disse que hoje chegava umas lingeries bem bonitas, assim, sabe, com renda, com brilhinho e umas meia colorida, tá? Não pisca, porque tá na mão, ó. Menino, que linda. Vê se alguma dessas flores agrada a musa do divino. Ai, você acha que o Leleco vai gostar dessa cor, hein? Você gosta. Ah, eu quero. Tu gostou? Vamos, vou até levar mais uma. Quanto o Leleco. Quanta saúde, meu pai. Fala, seu Leleco. Vê a ter sala por aí? Saiu, mas o Darkson lá pra sua casa. Que? Vem, Darkson. Pronto, tá em casa. Diz pro teu pai que, ó, a gente criou muito bem. É isso, ó, quando precisar, tão mais ordens. Onde que eu coloco essas paradas? Não, me ajuda aqui no quarto. É, muito alto, eu não alcanço. Pode abrir? Tudo certo, é isso? Então já põe assim nessa, né? Obrigada, Darkson. Manda um beijo pro seu pai, viu? Manda sim. Quer que há? Quer que há? Fala aí, que pouca vergonha é essa aí? O Leleco, ele é muito cismado com esse negócio de traição. Acredito que ele tenha sido traído pela sua ex-esposa, não tenho certeza. Mas ele é, assim, fissurado com isso, né? Qualquer coisa é motivo. O Darkson tá me ajudando a colocar roupa de cama ali em cima. Tá ajudando? Já acabou de ajudar, então vai dar o pira, rapá. Eu sou louco, sou Leleco. Aí, toma um suco de maracujá. Leleco, sobe aqui nessa cadeira. Pega essa cinza aí. L de Leleco, T de Tessalha. Ai, 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 ai. Você é linda, meu. Desculpa ter tido esse ataque, mas eu sou ciumento. Entendeu? Eu te amo. Ah, não sei, mas você vai ter que dar uma boa prova desse amor. Isso não vai ajudar. O Leleco, ele com certeza dá no curo, né? Pra Tessalha, que é uma moça jovem, assim, com os hormônios, a flor da pele. Com certeza ele dá o nome, né? E dá mesmo, porque pensa em um cara fogarenta. Bom, seguinte, tô indo lá no Silas. Quer alguma coisa da rua? Não, cara, não, amor. Obrigada. O que é que tu vai fazer? Tá aqui em casa, arrumando umas roupas. Acredita que a costureira reformou tudo errado? Tô pensando em pegar um cineminha aí. Quer? Ah, quero. Fechou. Fechou. Ó, isso aí, deixa a chave no vaso, tá? Ó, tô bonito? Tá, tá lindo. Tá lindo, tá lindo demais, né? Beijão, meu amor. Beijo. Olha a hora, olha a chave, lê hora, vai. Desculpa, eu tava no horário, mas eu encontrei a Tessalha no meio do caminho, a gente ficou batendo um bar. Outra Tessalha? É, eu encontrei ali na esquina. Parece que ela tava indo na mecânica ali. A mecânica? Tessalha não tem carro, rapaz. Tá, eu vou lá. Cadê ele? Cadê ele? Sai daí, cara, não faz besteira. Cadê o cara? Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Tessalha! Fala aí, com quem minha mulher tá aqui? Ela é amante de algum colega teu? Que isso, Leléco? O quê? O que é que tu tá fazendo aqui, Tessalha? Vim colocar óleo na máquina de costura que tava encrencando. A gente conversa em casa, vamos? Essas crises dele podem até ser engraçadas, só que é porque eu entendi. Ele tem muitos ciúmes, muitas desconfianças. Que bom que você veio pra cá, porque eu precisava mesmo falar com você. Quer falar comigo? Por quê? É que assim, você falou que tava cismado, tava desconfiando de alguma coisa. Fala lá, tô desconfiando do quê? Então, eu não sei o que você tá desconfionando, mas é que o Irã tá saindo com uma pessoa aí na minha luz e ele quer abrir. Eu não sei com o que ele tá saindo, sei lá. Esse filho de uma régua vai levar uma porrada. Não, vai, você... Leléco! Cadê ele? Cadê ele? É o quê, Leléco? Tá aqui, tá aqui embaixo, é isso? Tessália, o que você tá fazendo aqui, pelada? Tô em casa, acabei de sair do banho. Sair do banho? O que acontece? Vai tomar banho no meio da tarde? Pra quê, Tessália? Me diz, tu vai ver o treino do divino, é isso? Amor, você tá bem? Tô bem! Eu quero saber, onde é que tu vai? Leléco, amor. Eu vou no sapateiro. Aí eu vou correr, aí depois eu vou na quitanga. Aí eu vou na missa. Vai. Se tu vai correr, por que é que tu tomou banho? Leléco, eu vim da feira, eu tava chegando na testa. Se foi a feira, por que que pretende ir a quitanga? Passe a meu favor. Tá na idade de internar, né? Acho que já dá. Meu Deus do céu, não é normal, não? A pessoa tem essa desconfiança quando ela apronta, quando ela faz coisa errada. Ai, 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 você tá cheirosa. Tudo bem? Tô feliz. Ah, assim não dá não. Dá pra dar uma lixadinha? E aí, você tá alha? Vem pegar uma sandália? Não, eu marquei um colmo. Ah lá, chegou. Foi. Olha aqui, cola naquele carro prato ali. Obrigada, senhor. Ah, companheiro, abre aí. Entrada somente de antepagamento. Tu tá achando que eu... Eu vou dar uma porrada. Senhor, esse senhor... Ah, o que é que há? É aqui, pô. Quero entrar aqui. Tessalha, Tessalha! Tessalha! O que é isso? Tessalha, cadê ela? Eu vou arrancar teu fígado com as minhas próprias mãos. Pode sair, Tessalha. O que é isso? O senhor é leleco? Polícia! Acabou a zoeira, acabou a zoeira. Pera aí, ó. Tá me devendo o táxi. Pelo amor de Deus. Tá rolando o taxímetro. Pera aí, pera aí. Vambora, todo mundo pra delegacia. Vambora! Pensa na situação constrangedora. O Irã e a Suelen já estavam ali nas escondidas. E agora ter que ir pra delegacia se expor é, tipo assim, uma das coisas que eles não queriam, né? Tudo por conta de quê? Do tapado do leleco. O que foi deixar ele entrar? Tô sabendo, senhor. Tô sabendo que tu chaveca a Tessalha. Meu Deus do céu, que mané a Tessalha, Leleco? Tô roubou com o seu corno de esclerosão. Que o senhor tenha a declarar em sua defesa. Tenha a declarar. Eu também tava querendo saber isso, seu delegado. Tava me traindo com a safadinha? A safadinha, tô me traindo com a safadinha. Eu sou casada com eles. Ela é esposa do meu amigo Leleco. Vamos parar com essa confusão! Então vai todo mundo em câmera, cara! Jorge Tufão, a minha delegacia. Faz o que eu devo a essa honra. Eu sou filho do meliante ali de terceira idade, entendeu? Você não se preocupe. Aparentemente, aconteceu um lamentável equívoco aqui. O senhor, seu pai, invadiu um motel que estava achando que a sua mulher estava acompanhada do seu Irã. Mas não era verdade. Mas, ó, não vai demorar nada, sabe? Senhora, você não vai falar assim de mim, não, topinha! Sabe, Leleco, se fosse um moleque imaturo... Te humem, meu amor, entendeu? Sempre fui assim e não dá pra controlar, entendeu? Quando eu vi, você era um sapateiro. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Uma mulher bonita, cheia de vida, e eu já não tô na flor da idade. Esse é o momento, Leleco, que eu devia dizer que eu te amo. E que você é melhor que todos esses garotões aí, mas eu não vou fazer isso, não. Eu acho que eu sou melhor que todo mundo fala. Você acha que não vai fazer mais isso? Ju. Ju. Por amor a ele, ela acaba meio que aceitando tudo, né? Levando tudo numa boa. Uma coisa tão grave assim, né, gente? Chega a ser grave esses ciúmes, esse escândalo todo. Mãe, mãe, o que que é isso? Falar em divino? Que homem é esse? Que espetáculo! Parou na casa do papai? Gente, que pouca vergonha é essa? Meu Deus do céu, seu pai vai pra Campo Grande, ela já recebe homem em casa? Vamos alcançar seu pai. Vamos lá! Vamos! Esses dois aí têm muito amor ainda, brigam, cão e gato, mas no fundo se gostam. Bego, mas não me apego ao sofá, não me liga, não. Então me liga, fugir da cansa, faz, eleva a dor de seu apê. Desgraçado. Vou botar pressão. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? O que que aconteceu, pergunto eu, vagabunda! Seu animal! Esse é meu meio irmão, Sidney! Ah, se você mata o papai... Meu irmão? Que meio irmão? Me acorda, Sidney, é exatamente... Ele bateu na cabeça! Ô, Sidney, acorda eu, cara! Desculpa, ô, 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 Tessália, me desculpa, ô, Sidney. Se você tá louco, você não achou o meu irmão! Tessália, convenhamos, né? Com a toalhinha enrolada, vai pensar o quê? Tudo, Lelé. É? Tudo, menos que eu tava te traindo a tua própria casa. Pois é, pois é. Se você pensa uma coisa dessa, é porque você é capaz de fazer a mesma coisa. Não, Tessália... Sai da minha frente, Lelé! Escuta, não, não, eu... peraí. Foi um mal entendido. Foi um mal... Tessália, manda ele acelerar! Porque se tu quer ir embora, Tessália vai ter que passar por cima do meu cadáver! Eu te amo, meu amor! Tenho culpa de tá apaixonado por você! Perdão! Esfalhar! Ô, desculpa, meu amor! Assim você matou, papai! Nós eu quero mais! Ai, meu papai! Fala, garoto, esfalhar! Ai, 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 ai... No final das contas, os dois acabaram fazendo as pazes. Só que o Leléco, ele acaba distorcendo, desconfiando muito das coisas. E por ele ser meio irmão dela, o que que entrou na cabeça dele? Meio irmão pode fazer o quê? O que os dois quiserem, né? Já que meio irmão não é irmão inteiro. Já que é meio irmão do quê? Parte de pai, mãe, meio irmão da vida... Vou sair. Vou contratar... Onde é que tu vai? Vou no Diógenes, pegou uma encomenda. Beijo, amor. Beijo, amor. Vai no Diógenes? Tessália! Que encomenda é essa? Garçom, perigão! O Diógenes é esse? Fala tu, seu Leléco! E onde é mesmo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pra ajudar o seguinte... A Tessália me disse que encomendou um tecido aqui na tua loja. Eu quero saber. Tu tá sabendo de alguma coisa? Não, eu comigo não. Não sei. Onde eu falei, eu disse. Eu falei, rapaz. Tá difícil. A minha mulher tá me botando o chifre, tio. A Tessália é malandra. Quero saber como é que eu faço pra pegar essa mulher. No flagra. E eu é que sei. E eu? Tive uma ideia, Diógenes. Seu Leléco, eu tenho horário de trabalho. Calma que vai dar tempo. Tu é pintoso. Tu é boa pinta. A mulherada cai em cima, não cai. É, eu não tenho do que reclamar, não. E daí? Sério? Tu é bonito, cara. Que isso, seu Leléco? Que isso, o quê? Eu tô começando a te estranhar. Sai fora, quer isso? Tô fazendo uma análise aqui. Eu quero te contratar. Pra tu dar em cima da minha mulher. A vida dele é literalmente caçando chifres em pelo. Chifre que não existe. Se ele acha que todo mundo é assim igual ele, que já fez muita cagada na vida, ele tá muito errado, muito equivocado. O que é que é? Tá rindo por quê? Tu tá de brincadeira comigo, né? Tu tá de brincadeira? Por que tu não gosta dela? Tu não acha ela bonita? Que isso. Minha mulher é o quê? Ela é bonita pra caramba. Então, rapaz, vai ser facinho, facinho. Eu tô entendendo. O que o senhor quer com isso? Eu vou explicar. Eu quero saber se ela me trai. Eu quero saber se ela é fiel. Três mil e não tenho o que pensar. É realmente pela grana. Dá pra dizer que eu não vou lá. Pensa. Depois tu responde e vai trabalhar agora, senão o Diolio vai acabar com ele. Vai lá. Tá bom, tá bom, valeu. Como é que eu estou? Ô, moleque, desencana. Vamos lá chamar o homem pra consertar isso. Que homem? Preciso de homem pra consertar? Não, espanou aqui o parafuso. Ei, tudo bom, senhor Leleaco? Tudo bom. Eu vim dizer que eu aceito a sua proposta. Onde é que eu começo? Imediatamente. Pessoal, olha. Vai, ó. Vai, Davi. Aê, grande Daxon. Eu sou literalmente parecida com o Leleaco. Não tenho com o que gastar, fico inventando, né? Que essa é a grande justificativa pra tudo isso que ele faz. É dinheiro sobrando a rodo, pelo visto. Vai ser o nosso motorista. Tenho certeza que a gente vai se dar bem. Deixa eu ver. Tá linda. Tá linda, minha linda. Vai ser a mulher mais linda do baile. Com licença, senhor Leleaco, dona Tessara. E aí, Daxon. Tudo bem? Você já pode ir embora, né? Já deu tua hora. Não, o Daxon vai com a gente no baile, meu amor. Pra quê, amor? Deixa o menino ir pra casa dele. Que isso? Não, senhora. Eu vou precisar, não. Ó, Daxon. É. O Lado só não precisa ficar assim colado com a gente, não. Você pode sair, se divertir, ficar solto. Fica solto. Fica solto lá no... A hernia, aquela hernia, maldita a hernia de novo. Pega um copinho de água aí, meu amor. Foi casar com o velho. Que isso, casar com o velho? Pode falar bobagem. Não, a gente fica aqui vendo filme. Não, 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 tu vai ao baile, por favor, meu amor. O Daxon vai com tu. Você não vai se sentir sozinha. Faz isso por mim. Ai. Já que ele quer assim, bora cair de boca, né, Tessalha? O Daxon é assim, de se jogar fora. Até a tantinha do palopo veio. Como assim? Com o Daxon? Isso mesmo? Isso mesmo, meu amor. Perdeu alguma coisa aqui? Eu? É. Seu marido sabe que tu tá aqui, detalhe. Meu marido falou pra eu vir com o Daxon. Daxon, você pode acender um Lelena Cristo, tá vendo? Não precisa comer, não. De jeito nenhum. Eu tô ligado que você, que a senhora, também se amarra nesse som, não é mesmo? Então você tem alguém que tá correio do baile, chega a margem. Cinco, seis, sete, oito. Opa. E aí, seu Dereco, beleza? Quero saber como é que foi, ô. Foi boa. Tua Tessalha, a gente dançou. Tu dançou com ela? Tu fungou no cagote dela, diz pra mim. Tu deu em cima dela? Ô, seu Lelena, ô. Ou tu faz serviço direito, ou vou contratar outro. Não, peraí, olha só. Eu danci com ela assim. Dei mó moral pra ela. E aí? Buruana. Deu menor condição. Tu não tá sabendo chegar, cara. Eu quero atitude, rapá. Tira essa camisa, rapá. Quê? Tira a camisa. Mulher gosta de peitoral. Pá, mostra aí a musculatura, isso. A hora que ela sai na janela, tu faz alguma coisa. Que isso? O que que é isso, rapá? Isso é bom. Tessalha, saiu na janela, tu pisca o peito. Improvisa, rapá. Já erra, já erra. Já comigo, senhor. Ele saber que ela não deu mole não é o suficiente. Ele quer testar até o último, tirar o bagaço da laranja pra ter certeza de uma coisa assim que é totalmente sem sentido. E aí, meu amigo? Como é que é? Como é que foi o baile ontem? O Darkson se comportou direitinho? Comportou, sim. Ele vai ficar na minha cola agora, é? Não é bom, meu amor? Dá uma olhada lá fora, tá? Só ali, ó. Ali, ó. Lava do carro, isso aqui. Qualquer coisa que tu precisar agora é Darkson. É o Darkson, né? Não tá me voando nada pra Darkson. Que que é isso, Darkson? Pá! Tira essa camisa! Pô, eu levei tua mulher pro baile Charme, onde é meu lance, onde eu sou o cara, entendeu? E aí? E aí ela não me deu a mínima. Tá gastando seu dinheiro à toa comigo, essa aqui é a real. Tessalha é sonsa. Vai ver, eu não faço o estilo dela. Cara, tu faz o estilo de qualquer mulher! Tu faz até o meu estilo, não se perigar. É isso, Lelé. Tira essa camisa. Tira essa camisa. Bota aqui. Pisco o peitinho. Isso que eu tenho que ter autoestima. Darkson. Supondo que eu chegue junto. Isso. Que que eu vou falar com a sua mulher? Tu fala qualquer coisa, Darkson. Eu vou te ensinar agora qualquer coisa. Tu fala sobre carambola, ela gosta de carambola. O que 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 eu? Amor, tá meio... Hein? Meio nervoso, que foi? Tô aqui, ó, ó. Tô aqui no tríceps, só. O tríceps dele aqui tá chegando, tá chegando. Não tá não, é? Nossa! É tripeção que esse... Darkson! Hein? Azul, é? Olha como tá brilhando essa janela. Você coloca a camiseta, né, Darkson? É. Fica bem tu cobrar aqui em casa assim. Vou lá no mercado, tá? Darkson vai com tu no mercado. Precisa não, amor. Precisa não, é que pertinho eu vou pra mesmo. Precisa, precisa. Mas você vai ter que trazer aquela sacola pesada, hein? Vai lá, Darkson. Dá de tudo de si no mercado. Vai lá. Que tudo de si no mercado? Eu tô falando, ele sabe o que eu tô falando. Dá tranquila, vai lá. É literalmente se lascar dando chance para um feio. Porque ela é linda, né? E o Leleco, né, já tá ali um pouquinho maduro. E ainda mais com essas presepadas, essas atitudes tão feias, torna ele uma pessoa feia, né? Tu devia é seguir sua carreira de modelo. Tu devia ter foto espalhada pelo mundo inteiro. Pode viver sozinha aí, com medo de envelhecer. E aí, senhor? Vai com aqui? Olha o tomate. Uma banana, uma banana, pessoal. Pega uma banana pra mim. Por favor, olha isso aqui. Carambola. Carambola, eu amo. Aproveita que não tem ninguém olhando. Prova essa direça. Lá na árvore de macapô, menina, eu lembro da minha avó. Darkson, Darkson. Oi? Minha avó me botava pra ninar com o samba do Paulinho da Viola, acredita? Paulinho? É? Tu gosta? Acredita, eu amo. Canta um pedacinho, vai. Ah, legal. Eu aceito o argumento. É, rapaziada. Você esqueceu? Tua mão vai ficar chateada, hein? Tá feliz assim mesmo, Tessalha? Casada com o Leleco? Claro. É, mas quando tiver com 40, ele vai estar com 90 anos. E aí? Continua meu companheiro, né? Meu amigo. E o sexo, Tessalha? Quando você ama uma pessoa, você entrega a alma pra ela. Nunca bebeu isso, não? Não. Toma um moranguinho. Tu é pura mesmo, né, Tessalha? Sou? A Tessalha, sim, já entendeu o significado da vida, como que funciona a vida, né? Ela dá de 10 a 0 no Leleco, até no Darkson, né? Que aceitou toda essa situação, embora ele não tenha muita culpa, né? Ele tá precisando do dinheiro, ele é solteiro. E você mata o papai? Ai, Darkson! Calma, tem que ser 20 segundos de escada perna, não é? Tá muito dura a patruidade, olha esse alongamento aí. Dura, Leleco? Eu faço alongamento lá na academia também. Academia, não. Tu não vai precisar mais de academia, tua academia agora chama-se Darkson. Motorista, cozinheiro, personal. Tu vai ver a massagem que ele vai fazer em tu. Vai lá, mete a mão na massa. Eu sou bom de massagem. Aí, rapaz. Tá atrapalhando alguma coisa aí, velho? É, chega aí. Mó na massa, vai lá aí. Eu vou jogar mesmo, sabe? Ah, meu Deus. Você é massagem mesmo? O momento dele sentir ciúmes, outro cara tocando na mulher dele, enfim, fazendo essas coisas, ele não sente, é porque não existe amor nenhum da parte dele, né? Independente de ser combinado ou não, a pessoa sente, essas coisas são algo natural, que acontece sem você querer ou premeditar, né? Vem lá, até que enfim trocou o coroa pra um garotão de salha. Até que enfim, né, meu amor? Troquei não, meu amor. O Leleco ainda é meu, viu? Eu quero o quê? Bora, amor. Nossa, que amor. Como assim o Leleco foi embora sem se despedir de mim, hein? Ah, ele disse que o Jorginho tava cheio de problema e ele foi lá. Melhor ele ir pra casa, sabe? Se tu quiser ir, eu te estorto até lá, beleza? Precisa não, seu povo. Ah, precisa não precisa, mas eu posso testar. Eu quero. Olha só a bolsa. Pegue a minha boca também. Ô, Leleco, comozão? Tá ficando ridículo isso, hein? Darson precisa mesmo ficar aí na porta de guarda? Tu mora no Rio de Janeiro, uma cidade violentíssima. É aquela Darson, chega mais aqui, ó. Fala tu, fala tu. Não, peraí, peraí. Tu não quer que eu fique seguindo tua mulher na sua própria casa? Eu quero que tu me dê uma mão, que tu me faça um favor. Bota uma camiseta um pouco mais, mamãe, tô forte. Tu malha pra quê? Eu poderia andar peladão aqui que sua mulher não vai nem notar, entendeu? Ela só tem olhos pro senhor. Ela é fiel. O escambal que ela é fiel. Sei. Ela só fala do senhor. Tem que criar uma situação, tu sabe nadar. Eu sou conhecido como o golfinho do divino. Tu vai ser professor de natação da pesada. O Darson é mil e um utilidades, né? E sabe, é cozinhar, é motorista, é professor. E limpa a casa, e faz tudo. Um cara desses literalmente tá difícil encontrar, viu? Pelas qualidades. Darson, já é tarde, menino. Para, vai pra casa. Daqui a pouco eu já vou, tá? Olha aí, cruzeiro no Caribe. E aí, vamos? Amor, vou adorar. Imagina. Podia aprender a nadar na piscina do divino com o professor Darson. Agora Darson é professor de natação, é? Olha aí, olha aí. Ih, vai de novo aí, ó. Olha lá. Ele é o golfinho do divino, aí, ó. Ser amor. Pela minha santinha de macacudar, se não me enxerga, por favor de Deus. Olha, fica tranquila. Só tem que encher esse pulmãozinho de ar aí. Não consigo. Tem que relaxar. E respirar e pronto. Só isso. Que isso, inspira. 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 Espira. Ah, meu Deus. Está poliu, está segurado, está segurado. Calma, calma, calma. Eu acho que já deu de aula por hoje, tá? Não, não acabou, não, não. Vou começar de novo. De novo? Que isso, não, Leleco. Quer que eu aprenda a nadar? Eu seguro. Toma mesmo esse cara, né, Tessara? Sim, dá. O Leleco, ele apareceu em um momento da vida da Tessália muito precisa, sabe? Onde ela estava passando por apuros. E por esse motivo que ela tem, assim, um amor junto com uma gratidão. Ele meio que salvou a vida dela. Então, é essa junção, entende? Aí, rapaz, entra e dá, pessoal. Não, você, Leleco, eu vim pegar o pagamento da semana passada. O pagamento da semana passada está na mão, vamos lá. É, e também queria aproveitar para dizer assim que eu estou... Diz aí. Eu estou saindo fora. Saindo fora, Daxon? Que bom, está indo fora onde? Eu estou me demitindo. Tu está te demitindo, Leleco? Para ser sincero com o senhor, eu só aceitei esse trabalho aqui porque eu achava que precisava da grana para uma parada aí. Só que a parada... O que é isso, Daxon? Matou um mosquito? Aí a parada desenrola sozinho e acabou que eu fiquei tranquilão. Que bom que tu ficou tranquilão, Daxon. Porque eu não estou nem um pouco tranquilo, rapaz. Qual é a tua? Mas ele está ficando chato para mim. O que você está ficando chato para mim, rapaz? A mulher é uma santa, senhor Leleco. Não está louco que ela é santa. Por favor... Por favor, peço eu, Daxon. Tu vai terminar o serviço, sim. Pagamento da semana. Cachorro perigoso safado. Ainda bem que ele é pai de milionário, de cara rico. Porque se não fosse, ia se lascar para pagar, né? Porque vai ser difícil a Tessalha ceder. E vai ser muito dinheiro indo embora, né? Já que o valor dos 3 mil foi parcelado por semana. O que está acontecendo, meu amor? Tu encolheu? Tu está mais curta. Que curta? Eu não sei o que é. Espera aí. Daxon! Eu trabalho para tu. Minha mulher está curta, hein? Que isso, Leleco? Tu tem que alongar ela direitinho. Daqui a pouco tu cai de cama. Entendeu? Não, não, não. Tem que fazer alongamento. Vai lá botar uma malha. Tira a camisa. Tira a camisa. Mas, seu Leleco... Capricha nesse alongamento. Eu quero que essa mulher suie. Tu tem que seduzir até Tessalha. Tu tem que pegar ela com a boca na botija. Está entendendo? Mas, seu Leleco, faz o que eu estou mandando. Cachorro perigoso, safado, carinhoso e louco para fazer amor. Cachorro perigoso, safado, carinhoso. Você vai ver o Leleco? Sei lá, seu Leleco. Vamos arrumar. Desbracinho aí que já estão tudo encurtando. Então, o que você... Fazer assim. Ai, Daxon. Tem que ser mais delicado com mulher, Daxon. O que é? Não tem namorado, não? Eu não, ué. É, claro que não tem, né? Deve ser o maior pegador. Está viajando, Tessalha. Traz um amor de verdade. Nesse turrapa de vida inteira. Bonitão desse jeito. Ai, Daxon. Bonitão, é? Tu me acha bonito, Tessalha? Ah, Daxon, a mulherada deve achar, né? Assim, eu não. Tu não faz muito o meu estilo, sabe? E agora? Continua alongando aí, ó. Como é que tu perdeu que viste a minha mulher, Daxon? Eu não falei pra tu seguir ela, fosse onde ela fosse. É, mas ela entrou no Saara, mano. Ela entrou no Saara! É lá que ela pode estar encontrando os amantes dela, rapaz. Pelo amor de Deus. Volta aqui, seu Leleco. Senta essa bunda aqui. O que é isso? Olha eu. Eu queria ter mais respeito com sua mulher. Pois é, como devia mais respeito. Pois eu acho que essa palavra, esse significado, não existe na vida dele, né? Ele é totalmente invasivo, colocando as desculpas nesses ciúmes, no passado dele, de que foi traído, pobre e coitado. Sendo que também não é flor que se cheire. Não é fácil encontrar mulher que nem ela por aí, não, tá? Ah, não? É, ela é furida. Pelo amor de Deus. O que é que há, rapaz? Tu não conhece a mulher. Eu cansei. Cansei do quê? Eu não gosto de ficar seguindo tua mulher. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Pode saber onde é que tu foi? E aí, amor? Fui em Madureira. Faria pra fazer farol? O que tem mais nessa bolsa aí? Tem esfirra em Madureira agora? Não, amor, tem esfirra no Saara. Tem esfirra no Saara, tem esfirra. Meleco, eu passei no Saara antes de ir pra Madureira pra pegar um tecido aqui. Caramba, amor, tô cansada desses teus ciúmes, hein? É. Meu Deus do céu, me dá um tempo, vai. Dá um tempo, amor, eu dou um tempo, vou dar um tempo. Pode deixar que eu dou um tempo. Quem sabe eu dando um tempo, Tessara, tu me valoriza. Tá entendendo? Aleleco, vaca tá coquinha. Tu pode ou não pode dormir aqui essa noite? Poder ou posso, né, seu velhaco? Mas por quê? Essa noite a máscara da Tessara vai cair. Eu vou dar um jeito dela pular pra tua cama e mostrar quem de verdade ela vai. Tá doido, seu velhaco? Mas tu vai fazer isso como? Tu deixa comigo. Ô, amor, o que você tá fazendo? Ei lá, tô tentando dar um jeito aqui nessa porta que eu não sei. Tá estranho esse negócio aqui? E quando pensar que quando a dona Idalina mais precisou que essa porta abrisse, ela não abriu, hein? Dona Idalina? Que dona Idalina, Ale? A antiga moradora dessa casa, eu não te contei, coitadinha? Ela teve um infarto, imagina, no meio da noite. Ela saiu do quarto pra tentar pedir socorro aqui, veio rastejando. Na hora que ela chegou aqui nessa porta, ela tentou abrir a porta. Tu acredita que a porta não abriu? Ei, ela não morreu aqui? Aqui não. Morreu aqui, ó. No alzinho. Tu acredita que no dia seguinte as pessoas encontraram a velhinha assim, ó? Tô toda arrepiada, Leleco. O quê? Tá com medo, amor? Tô com medo de fantasma o quê, Leleco? Se de noite por acaso a porta bater, tu bota uma almofadinha aí. Você que bota. Não, não tenho medo, Leleco. Não posso botar, porque eu tô indo pra campo. Vai ser uma noite só, meu amorzinho. Eu vou levar isso aqui pra cozinha. Eu vou e boto o Rack King. Ele não tem mais o que inventar. Será que todos esses testes não é o suficiente pra provar que ela não tem culpa no cartório? Não faz nada demais, que a bichinha é fiel. O ano de ninho em ninho. Ô, Daxon, tu sabe que eu morro de medo de filme de terror e tu pegou justo o filme de terror. Tá tudo certo, Tessalha. Poxa, eu vou dormir aqui hoje, esqueceu? Mas fica aqui mais um pouquinho, fica. Fica, eu tô assim com o mau pressentimento, sabe? Fica tranquila, Tessalha. Tô aqui do seu lado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Assim você mata o papai. Ai, Deus do céu, Daxon, o que tá acontecendo? Acabou a luz? Daxon! Calma, calma, mulher. Tô aqui, ó. Acabou a escuridão, acabou o medo. Tu sabe que qualquer coisa eu tô ali, né? Ai, Deus. O que é isso? Meu Deus do céu, amor! Ai, Deus do céu! Ai, Deus do céu! Não, 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 não! Pelo amor de Deus, vou dar o papai. O café é o abraço. Deixa eu ficar aqui com você, pelo amor de Deus, tá? Pede forças ao pai, viu, Daxon? Que não é fácil, não. A carne é fraca e o inimigo, ele gosta dessas coisas. Ou se gosta. Nossa, que bom que já amanheceu, né? Bom dia. Tá bem que tu tava aqui, viu? Senão ia passar a noite em claro. Tô aqui pra isso, Tessalha. Foi bom dormir do meu lado? Foi, né? Me senti mais segura. Claro. Obrigada, viu? Tô também me sentindo, assim, mais íntima de você. É? Tô muito feliz, viu? Você é pra mim, assim, como um irmão. Ah, é? É, é. Pra mim também. Não é justo, sabia? Não é justo você passar esse perrengue todo. Nem acho justo, não, sabe? Não acho justo. Eu vou até contratar um pai de santo pra vir aqui pra dar uma limpeza geral, sabe? Eu vou comprar um leite lá pro café lá no bar do meu pai. Desculpa, tá de cueca aqui. Eu não trouxe a samba canção e eu costumo dormir assim mesmo, entendeu? Obrigada, irmão. O prêmio, assim, maioral vai pro Darkson, porque aguentar toda essa barra não é fácil, não. Ela se encolheu no cantinho, nem o olho ela virou pra mim. Tu gosta de mulher? Eu gosto e muito, seu Lelé. Que isso? Porque o cara tem uma mulher daquela na cama e nada, rapá! É pra suspeitar, ou não é? Para de maluquice, seu Lelé. O senhor não devia ter feito o que fez, não. Ele tá me torturando, é, né? Mas deixa estar que a gente pega ela no cu. O que que foi, meu filho? Tô revoltado com seu Lelé. Acho que é um fenda da terçalha, meu pai. É mole? A mulher é um anjo. Já vi tudo, meu Deus do céu. Tá apaixonado pela terçalha, né? Fica quieto, pai. Tá maluco? Parece que não conhece o filho que tem. Tá maluco, pai. O que eu percebi é que se a gente for analisar, de fato, o Darkson não faz nada, né? Dar em cima, assim, chegar junto, que é bom ele não chega. Ele tem um pouco de receio. Ele fala uma coisa, assim, e ela já dá uma resposta e ele já fica, meu Deus, todo mexido, sem reação. Então, não tem como dar certo também, né? Embora o caráter dela não seja colocado em prova porque ela realmente tem muito caráter, ele não faz nada. Sabia que tu também era costureira. Imagina dar costureira. Isso é um quebra galho mesmo. Assim, a gente não gasta o dinheiro do leleco, aí, ó. Moleque, nem você não existe, não. Claro que existe, seu povo. É que tu não sabe procurar, né? Tu já tá apaixonado? Se apaixonou? Já. E por que você não tá com ela? Porque ela é casada. Ô, judiação. Fica assim, não. Imagina se o marido dela é ciumento. Eu já vou nessa que já deu a minha hora, beleza? Vai na sombra. Tu tava com a boca na ruta, já, rapaz? Como é que tu me pula fora? Isso é estratégia, seu leleco. Daqui o último pagamento. Ai, devia comprar biscoito, sabia, Darcy? E por quê? Ah, engorda, né? Isso aí não precisa se preocupar com isso, não. Sabe por quê? Pc é linda, até sai. O moleque chegou lá em casa falando esse negócio de segurança, motorista. Achei que ia adiar, sabia? Ah, eu tô até gostando. Um amigo, né? Pra alguém pra conversar, é bom. Comprei um presente pra tu. Presente? É. É que eu vi na vitrine. Achei que tu ia gostar, entendeu? Ai, que linda, Darcy. Não posso aceitar isso, não. Não posso, não. Claro que pode. Puxa mais na frente. Pernão, hein, Cinderela. Desculpa. E bora. Pocosinho, hein, palhaça. Palhaça, velho. É, palhaça. Darcy, para. Deus do céu. Darcy! Darcy, pelo amor de Deus, cara. Falta de educação. E bate com força, né? Esse daí deve ser bom em tudo. Ó, Darcy, tu viu a Cândida que eu vou lá limpar o banheiro? Não vai não. Não vai não, porque eu já limpei. Ó, já tô terminando de varrer aqui. Esse dia eu vou ter que arrumar um emprego, né? Não tem nada pra fazer nessa casa. Então vamos lá pegar uma verdura? Vai lá, meu amor. Tem que cozinhar, pelo menos ainda cozinha, né, Darcy? Vai lá, meu amor. Pode ir. Vai atrás da mulher, rapá, vai. O que é isso, seu Leléco? Quer que eu ajude ela a carregar verdura? É isso? Tá encontrando um dos machos dela? Vai atrás, eu tô mandando. Que mané macho, seu Leléco? Mas tu não se sente um pouco ridículo, não? Desconfiando da coitadinha. Coitadinha, rapá? Ela é uma santa, tá bom? O senhor faz o favor de retirar isso daí que tu disse. Ah, eu vou retirar? Ai, pá. O que é que tu tá pensando? O teu tempo tá acabando. Tá entendendo? Darcy, show no melhor cast. E o que mais revolta o Leléco é que, de fato, ele não contratou um empregado, um doméstico. De fato, ele contratou um homem, né? Um homem pra fazer todo o serviço, o qual o Darcyon não tá fazendo nada. Opa! Mais fácil pegar o morto do que pegar os vivos, nada. O que, amor? É. Não é nada, não. O rapaz, acho que tá na tua hora, não tá, não? Vai, 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 bota tua casa, vai. Vamos terminar essa partida. Qual é, seu Leléco? Qual é, seu Leléco? Qual é o quê? Se tu ficar mandando indiretinha, a tensão, ele vai desconfiar. Vai desconfiar não, porque tu não vai mais trabalhar aqui? Espera isso, seu Leléco. Tô sem paciência, Darcyon. O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo, meu amor, o seguinte, olha aí. Pediu um serviço aqui pro Darcyon, ele deixou de fazer, entendeu? Então, eu tô sem paciência, eu tô achando também que o Darcyon já tá na hora de arrumar um outro emprego, né? De criar aí asas. Mas, coitado do menino, eu tô esforçado. Ah, ele é muito. Eu me esforço mesmo, seu Leléco. Me esforço mesmo. Injustiça, tu despedir o menino, né? Ah, injustiça. Injustiça, olha o tanto que ele já fez por nós, amor. Eu posso fazer muito mais. Então, já que tu pode fazer muito mais, eu vou reconsiderar. Ah, meu amor. Eu não vou decepcionar o senhor, não, tá? Ah, filho, muito obrigado. Valeu, Tessalha. Valeu, meu amor. Eu? O ciúme do Darcyon, pelo amor de Deus. Esse menino aí é o garoto, ele não tem cedo. O Darcyon não tem cedo, meu amor. Um copo. Pra te dar amor. O que é isso, rapaz? Oi? Eu estou perguntando o que é isso. Arranjo de flores, seu Leléco? Seu Leléco, arranjo de flores. Eu te contratei como o garanhão do divino, não pra fazer arranjo de flor, rapaz! Tá demitido. Tua mulher gosta de um cara sensível. Tua lágrima aqui. Não foi, senhor Leléco. Como é que tu pensa, rapaz? Tu tá demitido, rapaz! Ai, pelo amor de Deus, Leléco. Demitindo o menino de novo. Demitindo de novo não. Agora é definitivo. Demite logo e acaba com essa palhaçada toda. Se o Leléco quer se enforcar, deixa que ele se enforca, se afoga sozinho. O Darko são cada vez mais participando dessa situação, já que até então ele está gostando da Tessália, aí que ele não vai ter chance alguma, né? Leléco, o Darko só foi ideia tua. Eu aceitei, gostei e ele fica. Aí ele fica. Fica. Então se ele fica, eu saio. Fui. Leléco. Valeu, fui! Eu vou conversar com meu marido, vou ajeitar tudo. Aprecio muito o teu trabalho, viu? Eu aprecio muito trabalhar com você, Tessália. Sabe, eu sou capaz de... de dar a vida por você, Tessália, se for preciso. Isso, menino, vira essa boca pra lá. Que lindas essas flores. Eu que fiz pra tu. Nossa, lindas. Oi, Darko só. Oi, Tessália. Me ajuda aqui a soltar meu sutiã, ficou preso. Nossa, rapada. Ih, ó. Tá na mão. Leléco gosta tanto de você, gostava, né? Porque agora tá querendo te despedir. Essa maior parte do tempo, ela é uma pessoa maravilhosa, viu, Darko? Uma sorte de ter esse coração só pra mim. Tomara que Deus me faça morrer velhinha, assim, do lado dele, sabia? Se o seu Leléco for Matusalém, né, Tessália? Imagina, quando tu for velhinha, ele já vai ter virado o quê? Que absurdo. Uma mônia? Que absurdo da... Não fala assim dele, não. Vou ali trocar aquela lâmpada da sala. Com licença. Trocar a lâmpada, que moleque abusado. É, tô indo lá no bar do Silas, jogar uma sinuquinha, tu quer alguma coisa na rua? Não, amor, só o meu amor. Meu amor? É, você. Meu amor. Segura aqui a potinha. Pega aí. Esses dois aí já vivem praticamente uma vida de casados, né? Ele é mais presente do que o Leléco ultimamente. Que foi? Tá tudo bem? Olha o cara. É, tá. Bom, Tessália, se tu não fosse casada com o seu Leléco, tu ia se interessar por um cara assim, tipo eu? Sei lá, Darko. Nunca pensei nisso, não. Imagina. Nunca? Porque eu sou feio, é isso? Não, bastou até que é bonitinho, mas é que tu é meu irmão, né? Assim você mata o papai, hein? Meu irmão. Olha aqui, o Darko, eu devia dar um soco na tua cara, entendeu? Só que eu não vou fazer isso. Tu tava se ensinuando na cozinha pra minha mulher? Pera aí, Leléco. Foi você que contratou meu garoto. Pois é, seu Leléco. Tu tem que se decidir. Tu tá profundo de namoro pra minha mulher, rapaz? Não, 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 não. Tu tava fazendo meu trabalho. Então? Então o quê? Então o quê? Quero saber se eu tô demitido ou se eu posso continuar fazendo meu trabalho. Eu vou te dar mais uma semana. O Leléco e a Tessália, eles acabaram viajando por um tempo. Eles foram ali pra casa de praia da família, onde foi todo mundo da família. Foi a Leléco, que é a ex-mulher do Leléco. É o namorado da Leléco, o atual, que é o Adalto. E lá, por incrível que pareça, o Leléco e a Leléco ficaram se pegando. Eles ficaram diversas vezes escondidos, sem que ninguém soubesse. Enfim, né? Agora eles vão começar um caso novamente. Eles eram casados, se separaram por conta de uma traição que até então ele achou que existia. E agora vão começar a se pegar escondidos. Então a gente vai entrar nessa fase. E aí, ó, vamos comer um bolinho aí, vamos lá. Chegou o Daxon Multiuso, pronto pra bater o ponto. Isso também, que graça. Eu queria mesmo falar contigo, sabe? Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Mas assim, eu andei pensando em umas coisas que o Leléco falou antes da gente viajar. E eu acho que ele tem razão. Não, meu amor, eu acho que não. Eu acho que, olha, eu estive pensando aí, entendeu? Nos teus argumentos, eu acho que a gente deve mesmo ficar com o Daxon. Olha, Leléco, eu não tô te entendendo, por quê? Porque eu, eu, o Daxon, você só acredita que eu fui comprar xeroves ali no Alahô. Olha, tu até agora, eu cansei. Porque é longe. É que eu cansei, eu acho que eu tô ficando velho. Toma conta aí, dá atenção, tudo que ela precisar, tu faz aí, tá? Ah, amor, não espera. Se foi alguma coisa que eu fiz, eu deixei de fazer. Não, menino, tenta aí, vamos comer um bolinho, eu te adoro, tu sabe? Tu me adora, é? Tá bom pra mim, é um irmão, né? É, um irmão. Tu não sentiu minha falta lá na viagem, não, hein? Quer dizer, do meu serviço, é claro. Até que eu senti sim, sabia? Coisa deliciosa. Foi então que fez, não foi? Foi. Sabia. Mão de ande, faz bolo bem, fica doce. Eu gosto assim, quentinho, assim. Eu só não sou de ninguém, sou um safado, carinhoso e pronto pra te dar louco pra fazer amor. Não quer que eu troque não, tu vai cair daqui, mulher. Nossa, a lâmpada é meio chata, tem um jeitinho aqui, ó. Tem um jeitinho? É. O casinha pra trocar de lâmpada toda hora. O que tá acontecendo? Que esse povo tá queimando toda hora, de baixa qualidade, né? Ou é de propósito. Aí, beleza. Como é que tá as coisas aí? É isso, eu vou ali fora, com licença. Peraí, Daxo, não vai não, que eu preciso de um servicinho teu aí. Daxo, se tu não quer fazer um favor, pega aí a chave do meu carro, vai comprar o carvão no supermercado pra mim. É, compra uma maminha, uma peça de maminha, uma fraldinha e cerveja maminha também. Posta tudo vazio, pelo amor de Deus. Como é que tu deixa faltar? Se foi aí, nem açúcar mais tem. Faz o seguinte, vai no mercado com o Daxo e faz a compra do mês e aproveita. É, acho que eu vou aproveitar mesmo. Vai aí, Daxo, eu vou pegar minha boca. Vai lá, vai lá. Tô sozinho. Que saudade, Maurício. Eita, Daxo, para, para, para. Que foi, mulher? Não, eu esqueci o cartão de crédito lá com o Leleco, a gente vai ter que voltar. Ih, você viu? Não, vamos com uma vez. Oh, meu Deus, por que eu não consigo dizer não pra você, hein? Você, Maurício, você é mais forte do que eu. É realmente de cair o cu das calças. Só que se tratando desses dois, dá pra entender, né? Foram a vida inteira juntos, um término assim, o qual ele não queria. Não era pra acontecer, embora os dois brigassem muito, mas era um fogo incontrolável. Foi coisas assim que aconteceu, mas que tinha jeito, que era algo que os dois queriam que tivesse sido resolvidas. Não, 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 não. Fiz com o peitinho, vai. Eu, hein? Belecão aí tá com energia de sobra. Graças a Deus. É, Daxo, tá estranho? O que que tu tem? Você quer, Daxo? Tu tá estranho, tá o quê? Tá cansado, tá estressado, quer ir embora? Terminou o dia, vai embora, relaxa lá. Meu amor, ele tá todo estranho assim, ó, desde lá do mercado, viu? Se eu não assino, vai trabalhar mais aqui, não. Mas, viu, não vai. Vou dispensar um profissional desse. Agora, pra mim, o negócio é falta de mulher. Mulher, com Daxo? Rapaz, porque a mulher lá não tá interessada nesse tipo de homem romântico. Não. É triste, sabe? Um rapaz nota 10, assim. Não é pra isso, não. Sou muito mais você, sabia? Assim, lindão, sem camisa, gostosa. É, pois é. Então, mas aí, é o seguinte. Eu não tô com essa bola toda, não, meu. Tá todo enxuto, todo inteirinho, o braço todo definido. Pois é, então. Deixa eu me olhar no espelho lá, porque o braço não tá tão definido quanto tu pensa, não, que esse braço aqui, meu amor, já era. Chega a perna pra lá aí. Chega a perna pra lá aí. O que é isso? O que é isso? Tá com raiva de alguma coisa? Como é que o senhor tem coragem de trair a tessalha? O que que tu tá falando, rapaz? Ninguém me falou não, seu Lelé. Eu vi. Eu tô delirando. Você e a dona Muricy se pegando. Tu tem uma mulher linda, apaixonada pelo senhor, que não joga uma gotinha que seja fora da bacia. Olha aqui, rapaz. Um homem já de idade se comportando feito mulher. Cafa, geste. O quê? Tu não merece que a tessalha olhe na tua cara. Volta nada pra ela, Daxo, pelo amor de Deus. Tu não vale nada, seu Lelé. Olha aqui, rapaz. Fica acusando aquela santa de trair o senhor. Vai ficar se roçando com tua ex-mulher. Olha aqui. Que é outra, que não vale nada. Não vai falar assim comigo, Daxo. Então, velho. O que que é? Vem com raiva pra todo senhor. Eu quebro essas tuas caras assim, menor culpa. Vem. Sou cafajés. É muito. Tu me dá nojo, seu Lelé. Nojo. É hora de rote, rote. Os dois se pegarem aí, é o de menos, não é o tom grave. Eles se pegaram lá na casa de praia, onde estava a tessalha, o Adalto. Em quartos do lado, ele se pegando na dispensa, ele não teve um pingo de consideração. Quem dirá dentro de casa, né? Onde ela não está. Tu me respeita, rapaz. Respeita, a gente ganha no pet. Tá bom. Tu vê como tu fala comigo, tu tá dentro da minha cara. Que bota pra fora. Pra fora. Tu acredita? Pra fora. O cara me chuta pra fora na boca do gol. Se arrumar, que a gente tá atrasado pro baile, vai. Tô bem, não. Não tô. Tosse seca. É o seguinte, tu vai no baile com o Dárcio. Amor, não. Então, chega aí pra gente ficar aqui, a gente vê um filminho. Amor, tu vai pro baile com ele. Eu não vou fazer uma sacanagem dessa com você. Divirtam-se. Eu vou fazer aí, uma inalação, entendeu? Um escaldapé. Enquanto tu volta, eu tô zerado. Tu vou. Vai lá. Dá um beijinho. Vai, come aí. É bom. Bomba? E aí, Darsom? Me entenda esse passinho aí, vai. Não vai rolar, não. Eu tô acompanhada. Desciença aí, desciença. Chega aí, Tessari. Chega aí, chega aí. Dá uma ordem com as meninas? Quero dar uma moral pra rebolete. Quero dar uma moral pra rebolete. Quero dançar. Tô precisando. Menina mó bonita, tá? Não vai deixar que eu sei o que eu quero, Tessari. Daqui a pouco o povo tá falando, né? Daqui a pouco me lixando com esse povo. Ele não tá se aguentando com tudo que ele viu. Ele foi ali dar uma sondada, fazer umas insinuações sobre mulheres, sobre a Muricy. O Adalto ali não gostou. Enfim, quase que saiu uma briga. Menino, o Adalto tava furioso, hein? Eu vacilei, eu sou um bundão mesmo. Pô, te tirei do baile sedito, nem aproveitou nada. Ah, para, Darkson. Mas me diz, essa fúria toda, essa briga, é por causa de quê? Por causa de mulher? É, meio que é. Menino, um monte de mulher dando em cima de você. Era só você, ó, talar o dedo que tinha seis no teu corpo. Não é assim, não. A mulherada ficou doida, pareceu um monte de formiga, assim, atrás do bolo. O que foi? Cachorro perigoso, safado, carinhoso e... O Darkson! É que você tá bêbado? Eu te amo, Tessaya. O quê? Eu te amo. Ui. Eu acordo pensando em você, eu vou dormir pensando em você, eu, eu, eu fico com tantos minutos pra poder chegar na tua casa pra te vir. Eu não sei como você não viu antes, que eu tô completamente apaixonado. Eu não fico que eu sou catada, Darkson. Cuidado com um velho, um idiota, Tessaya, que não faz ideia da mulher maravilhosa que você é. Não fala assim do meu marido. Ele não sabe quem você é, você não faz ideia de quem ele é. Vem comigo, Tessaya. Vão embora daqui. Para, Darkson! Eu, eu, eu sou completamente... Para, Darkson! Eu não quero mais ouvir a sua voz. Leto! Marra daqui pra vocês. Se esconde pra casa, calma, morre. É difícil. Peguei. Consegui. Agora você... Ah, meu amor, você chegou. Peraí, Darkson veio junto, não? Não, amor, Darkson não veio, não. Meu amor, eu tava aqui fazendo uma flexão. Tá fazendo aqui. Meu amor, você tá gripado, fazendo flexão. Flexão, tu não sabia, meu amor? É bom pra expectorar, expectora a musculatura, abre o peito, entendeu? De reforço. Não, meu amor, vem cá, me dá pra fazer um cafuné, vem, eu preciso. Não, não, amor, não dá pra fazer cafuné. Pessoal, eu vou... Peraí, eu tô mal. Eu não tô bem. Quer dizer que fazer flexão, você pode agora fazer um carinho em mim, não? Por quê? Não, mas é tudo bem. Não é isso. Você vai ter que fazer uma declaração de amor. Flor de macacu, que que rima? Minha flor de macacu. Teus lábios estão a razão. Eu tenho que ter. A cor da tua pele é o sabor do mel. De macacu. O que é que tu tá fazendo desse lado? Hein? O que é que tu tá fazendo desse lado? Tem que estar desse. Do lado esquerdo, do peito, do lado. Do meu coração. Do meu coração. Mas é uma pouca vergonha pra dois marmanjos de idade se passando, se prestando a um papel desses, né? Sendo que, por ser experiente na vida, sabe que é só terminar. Julgar a real. O que que custa? Caracu, o que que foi, filho? O que que você tá assistindo? Ai, meu pai. Eu falei pra ela. O que que tá acontecendo comigo, hein? Eu não tô me reconhecendo, meu pai. Eu não sou assim. Eu sempre fui pegador. Essa mulher tá acabando comigo, meu pai. Eu me declarei pra ela. Ela te deu um toco, né, filho? E aí, seu Lelé? E aí, seu Lelé? Tu é muito cara de pau, hein, Darksson? Tu faz a minha cadeira lá com a dália? Minha vontade é de anunciar no microfone lá da loja. Tu é invejoso. Essa que é verdade. Tu tem inveja. Inveja de você. De você. Pelo amor de Deus. No dia que gato tiver inveja de rato. Gato, tu vai ver quem é rato, rapaz. Pra que é rato aqui? E aí, gato? Tu para. Sou o meu marido. Pode, bunda mole. Olha aqui, se tu não chega, eu acabava com a cara de esfrangote. Aconteceu o quê? Aconteceu. Aconteceu nada, meu. Foi um desentendimento só isso. O que é? Fez a cabeça por qualquer coisa? Por nada? Louco? Porra. O que custa contar a verdade pra bichinha, né? Ser leal, ser verdadeiro. O Lelé já é de idade, né? Essa safadeza não combina, não. E correta essa área, beleza? É aí, Daxon. Virou cantão de rap agora? Tem que se virar nos 30, né? Queria trocar uma ideia contigo. Fala. Queria estar pedindo desculpa aí, né? Aquele outro dia lá, eu não devia ter te beijado, né? Eu já tinha até esquecido. Sério mesmo? Eu já tenho medo. Obrigadão, Tessara. E de resto aí, como é que vai a vida? Tá boa? Tudo bem. Tá bem? Tô te achando assim, meio mais ou menos. Acho que o Leléco tá me traindo. Sério? Posso te dar um conselho? Aproveita e esquece o Leléco de uma vez. Não, dá. Tá saindo de alguma coisa? Ele sempre achou que tu traia ele, né? Então ele deve te trair, não é assim que funcionam as paradas? Vocês dois não têm nada a ver. Que futuro que você vê nisso? Larga o Matusalém. Eu amo o Leléco. Tu acha que era... É porque tu namorou pouco. Um dia tu vai achar um homem. Um homem que vai te mostrar o que é amor de verdade. Eu achando que tu podia ser meu amigo, ah... Não, 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 peraí, 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 pessoal. Pode contar comigo, tá? Qualquer coisa que ele fale, ela não vai acreditar, né? Vai desconfiar. Ela tá com a venda nos olhos, a paixão cega, né? Pra ela, o Leléco é o melhor homem do mundo. Meu amor, tu tá aqui fazendo um camarão pra almoço, não vai fazer não, hein? Não vai almoçar aqui, não. Ué, Leléco, por quê? De novo? De novo? Como é que é em casa? Meu amorzinho, a situação na minha família lá tá complicado. Mas eu vou ficar com tanta saudade de você. Tá que beijo, tá que juiz beijo. Já vai ficar lá no Pantanal tanto bem. Não, desgruda, desgruda, desgruda. Peraí, ó, peraí, meu amor. Me lembrei, tem que ir até a agência antes de passar no Tufão, que eu vou pegar passagem lá com o Dioguinho. Oi, mas tu não foi ontem lá em Madureira pegar passagem com ele? Então, se eu falei, tá falado. Entendeu? Agora, o Dioguinho é confuso. Confusão, Deus que me perdoe. A gente se vê mais tarde, ó, fui. Ah, eu também tô louca pra chegar em Cabo Frio. O que será que esse homem tá falando? Você sale? Ai, dá. Já saquei tudo. Não conta nada pra ninguém, não, tá, Darkson? Tô meio desconfiado do Leleco, sim. Não, ele inventou uma passagem, hein? Uma viagem pro Pantanal pra caçar jacaré, sabe? Esse papo de caçar jacaré tá com uma cara de caô, né, não? Vou te dar uma força. Vamos ver qual é dessa caçada de jacaré aí. Que bom que tu me procurou, Tessalha. Que bom, mas, pô, tu podia ter me avisado antes, né? Vou falar tu que eu te escuto. Acho que o Leleco toma em crise. Pô, que chato, Tessalha. O Leleco tá todo estranho, Darkson. Não sei. Sabe o quê? Qual é a Darkson? Tu não é meu amigo? Sou teu amigo não, Tessalha. Quero ser muito mais do que isso, quero ser seu namorado. De novo não, eu já te disse. Eu gosto de tu como irmão. Tu tá gostando errado. Deixa eu te levar pra sair. Eu sei que eu posso te fazer feliz. Eu tenho certeza, Tessalha. Desculpa, eu que errei vir aqui conversar com você, tá? Vou embora. Espera aí, Tessalha. Por favor. Embora ela tenha a desconfiança, já que ele era todo cheio de fogo, nunca negava nada e agora só vive cansado, dando desculpas. Nesse caso, assim, é melhor deixar a pessoa descobrir tudo sozinha, né? E aí, depois, ela vem atrás, querendo saber mais detalhes, arrependida, pedindo desculpas. Quem sabe, nessa oportunidade, ele não tenha uma oportunidade. Boca! Oi, Leleco. Oi, Adalto. Oi, Tessalha. Tu sabe do Leleco? Ele tá por aí? Foi Pantanal, um caçado de acaré lá no Pantanal. Tu não foi com ele por quê? Ah, eu queria ir, né? Mas ele disse que ia mudar de homem. Blá, 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 blá. Que estranho, né? Porque a Muricy também viajou, foi pra Aparecida rezar e disse que eu não podia ir com ela, que só ia mulher. Eu acho que eles estão traindo a gente? Pior que eu acho. Ai, Adalto, e agora? Não sei, Tessalha. Acho que agora a gente tem que aparecer lá onde eles estão. Já sei, Adalto. Acabou frio. Acabou frio? Xínia! Acabou frio! Vamos lá, Tessalha. O carro, tá? Ih, sujou. Olha o Leleco aí, ó. Leleco! Quem é? O que você tá fazendo aqui, onde Deus arrucou o Pantanal? O que tu tá fazendo aqui? Cadê a Muricy? Peraí, rapaz, peraí, não vai não. Vamos procurar a Muricy, Adalto. Vamos procurar a Muricy. Volta aqui, ó. Volta aqui procurar. A Muricy, ó. Me quebra essa, pela modem, ô, chefia. Tem Muricy nenhuma aqui, ó. Vocês estão loucos? Se tu não for embora, rapaz, eu vou usar a primeira barra da espingarda pra bater uma anta. Eu tô sentindo o perfume dela. Que perfume dela? O cheiro da Muricy eu tô sentindo. Que cheiro na Muricy tem cheiro? O cheiro da minha mulher? A passagem aqui é livre. Vê, Muricy. Tem Muricy aqui. Peguei. Muricy... Ah, não, é Muricy, ó. É sério? Mais um ano, senhor Leandro. Tu trouxe ela pra cá, mas a gente vai encontrar. Os dois safados, bem plenos, aprontando. É tão feio isso, ainda mais pra idade. Que absurdo. Que absurdo. Desconfiar de mim? Chegar no Rio de Janeiro, nós vamos ter uma conversa séria, hein? Vai ficar aqui, meu Leandro? Eu vou ficar aqui pra pegar... Meu Deus, eu vou explicar quantas vezes que eu tenho que limpar as pingadas? Vamos nessa, Tessal. Dirige na estrada de reitinho, hein? Pra tu tá com a minha mulher. Tá tarde, vamos embora. E tchau, Leleco. Tchau, Leleco, meu amor. Tu não vai me dar um beijo? Tu vem aqui, desconfia de mim e sai sem dar uma bitoquinha? Te vejo no Rio, tá? Ainda é manipulador pra se sair como coitado, tadinho. Ai, o injustiçado. Como minha mulher desconfia de mim, como eu sou um santo. Senti o cheiro do perfume dela. Que cheiro? Nos confundiu. Hum, a gente é muito burro. Como é que a gente não olhou na garagem pra ver se o carro dela tava lá? Você já tá ficando palhaçada, Adalto. Olha, escuta aqui. Mas não tô nem idade pra aprontar. Não fica assim, não. Irmãozinho, a impressão minha é se a Adalto tá cheia de graça pra cima da Tessal. Que nada, rapaz. E se a gente voltar pra Cabo Frio? Vocês foram pra Cabo Frio, é isso mesmo? Como, tá? Pra prazerar lá o Lelé com o Maurício. Melhor terminar, tu não acha não? Ih, melhor terminar, tá maluco, tá? Aí, tu fica aí só de gracinha só ciscando. Eu nunca vi tu com uma namorada séria. Tá, eu também não. Eu tô maluco, tá? Eu vou te mostrar que é puta. Oi, tá? Só entra, tô aqui no fogão. Trouxe aquele liquidificador que tu me deu quando eu trabalhava aqui pra consertar? Tá novinho, tinido. Obrigada, tava precisando mesmo. Sabe que tu pode contar comigo, né? E como é que foi lá em Cabo Frio? Paguei meu mico, né, Dato? Mas tudo bem. Isso que dá, eu acreditar em caraminhola que tu põe na minha cabeça. Obrigada pelo liquidificador. Melhor você ir pra sua casa. Tessalha, me escuta. Esse cara não te ama. Tu só quer me pegar porque eu sou difícil. Eu te amo. Eu quero casar contigo. Eu quero ter um monte de filhinho contigo. Beleza, eu não tenho pressa, não. Eu vou te esperar. Quando você achar que tá pronta, sabe onde me procurar, né? Já deu uma balançada nela, né? Que ela adora essas coisas de amor, declarações. Isso mede profundamente. Podemos dizer que é um dos pontos fracos dela. Eita! Vixe, Maria. Dato, sondagem, sondagem. Só tá vazando água lá em casa. Meu Deus do céu, calma. Já abri aqui, agora eu vou consertar essa lanterna aqui. E aí? É grave? É, tá já grave. Ai, meu Deus do céu, minha casa vai inundar. E aí, você tá falando de escorrer? Não, é. Tá. Tá, o que tu fez? Esgarrei a boia, agora eu tô agarrada, pronto. Ai, eu não sabia. Eu também, Lelé, que não sabia. Ele detesta consertar essas coisas. Seu Lelé fica todo machão pra ir pro Pantanal caçar jacaré? Que não sabe consertar uma caixa d'água? Tô tão preocupada com ele lá no meio do mato, com jacaré, piranha. Não tá preocupada, não. Não precisa, não. Nesse mato aí não vai levar uma picada de mosquito. Eu só sei de uma coisa, tu quer saber o que é? Eu te amo, Tessalha. Ai, Dax, eu sou casada. Ai, se tu não fosse, hein? Por favor, não é tão medo da casa não dá. Me dá uma chance, uma chance pra eu provar que eu sou melhor que o Lelé, com só isso. Obrigada por você ter consertado aí, caixa d'água, mas é melhor você ir com a sua casa. Tessalha, eu sei que eu cheguei na tua vida na hora errada. Vai fazer o quê? Eu não vou desistir de você, mulher. Eu vou te esperar. O tempo que for, escuta uma coisa. Tu merece um cara que te ame muito mais, que o Lelé, com. E a cada vez, cada frase dele vem tocando um pouquinho no coração dela, né? Ela já tá um pouco diferente de quando era no começo, após o beijo que ele deu nela. Não está surgindo um amor, mas possa ser que esteja surgindo a possibilidade de um pensamento. Coisa que isso fugia da cabeça dela. O seguinte, Dark, senhor, o seguinte, nós vamos brindar o nosso acordo aí. Brindar? Que mané acordo, senhor Lelé? Dark, senhor, eu chamei você pra dar em cima da minha mulher. A gente teve uns desentendimentos aí. É o seguinte, tu vai tentar de novo, tu vai dar um sprint final pra ver se ela se abre. Se tu conseguir pegar minha mulher, se tu conseguir pegar a Tessalha, rapaz, eu te pago em dobro o que a gente combinou. O que é que tu acha? Tu vai chegar junto ou não vai chegar junto da minha mulher? Enganeira, hein, senhor Lelé? O quê? Tu que trai a Tessalha, tu vai ficar desconfiando a coitadinha, né? A porra coisa não tem nada a ver com a outra. Sabia, eu tenho que trabalhar, com licença. Peraí, 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 o Dark, senhor, tu vai ver que eu tenho razão. Pode ser, meu amor? Ainda tenho coragem de me chamar de meu amor, Lelé. Tu é um pervertido, um louco. O que é isso? O que é isso? O que foi que eu fiz? Pô, meu Deus. É muito cara de pau. Quem contratou o Dark, só pra estar em cima de mim, Lelé? Eu posso explicar. Explicar, Lelé, tu é doente. Se eu estiver doente de amor, o que foi por amor? Olha pra você no espelho, menina. Olha pra mim. Olha aqui. Tu tem medo de ser corno e contrata um cara pra te ir pra? Eu tenho um contratê pra te testar, pra ver se tu era fiel. Pra mim você tem vontade de ser corno. É isso mesmo, Lelé. Só que tu se deu mal, porque eu sou honesta. Eu sei, Lelé. Eu nunca te traio. É lógico, Tessalha. Calma aí. Tessalha, Tessalha. Vem aqui, por favor. Não, não vai. Não, não. Tessalha, desculpa. Eu não quero mais ouvir tua voz, Lelé. Não quero mais olhar na tua cara. E realmente é algo que não dá pra perdoar. E isso cabe somente a ela, né? Mas eu, ou acho que qualquer pessoa nessa situação, não iria aceitar, né? É muita maluquice é você ficar ao lado de uma pessoa que você não sabe o que esperar dela. Isso é uma despedida, Lelé. Eu tô indo embora. Calma, eu vou embora pra onde, meu amor? Pois o homem dessa casa vai me conquistar. Insegurança. Tu sabe que no Silas, no bar do Silas, eles estavam fazendo um bolão pra ver em quanto tempo tu ia me trair? Pisei na bola. Pronto, pisei. Não devia ter feito. O Daxo, contra a T, errei. Mas agora eu sei que tu é fiel. Agora é tarde, Lelé. Agora eu sei que aquele homem, íntegro, puro, existia na minha cabeça. Mentira! O que que é isso? Agora é que... Não faz isso, eu sou louco por amor! Daqui a pouco tu encontra aí uma mocinha pra lavar tuas corretas. Tessalha! Tão pedindo me escuta, Tessalha. Tessalha não vai tomar nenhum atitude precipitada. Eu passei a noite pensando nisso. Eu não vou te perder, Tessalha. Tu já perdeu. Nunca ninguém te amou como eu te amo, ó. Larga minha mala, Lelé. Vem lá. Peraí, ó. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai, peraí. Vai, peraí. Vai pra cá. Tessalha, morreu. Tessalha, tá bem que tu não foi embora. Eu te amo, mulher. Eu quero casar contigo. Casa comigo. Ele não me ama nada, não, gente. Isso é tudo armação. Armação de quem? Do Leleco. O seu Leleco pagou o Darkson pra dar em cima da Tessalha pra mostrar que ela é infiel. Você pode? Olha, mas gente tem maluco pra tudo. Não, não, não é verdade. Quer dizer, no começo era isso mesmo. Mas depois que eu te conheci, Tessalha, eu me apaixonei de verdade. Palsa. Meu amor, aqui é de verdade. Eu nunca tinha amado ninguém antes, Tessalha. Eu não quero mais nada na tua cara. Ai, gente. Por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, vai embora. Não, não faz assim. E eu literalmente não tiro a razão dela. Como que vai confiar numa pessoa dessa, no amor, na palavra, depois de tudo o que foi feito, nessa altura do campeonato, a palavra dele não é de nada, né? Como que prova? É, Tessalha, meu amor, eu me beijo. Tessalha, Tessalha, que é isso? Tomeu aqui na rua, Lelé? Dormi. Meu amor, volta pra mim, por favor. Errei. Se eu errei, foi porque eu te amei demais, Tessalha. Tessalha, não cai nessa conversinha, não. Tessalha, te valoriza. Tu consegue coisa muito melhor, tá? Tô falando com tu, não. Mas não tô falando com tu, não, florzinha. No Darkson, que é um amão que te quer. Agora não, tu fica aí dando trela pra esse fim de feira, né? Escuta o teu coração, Tessalha. Escuta o que eu tô te dizendo, o que eu tô te falando. Eu te amo. Cada um tem os seus tropeços na vida. Tu não foi feliz na nossa casa esse tempo todo? Tu não viveu bons dias ali? Tessalha, Tessalha, Tessalha. Vamos esquecer isso tudo. Eu juro que se tu pegar a tua malinha e voltar pra casa, eu nunca, nunca mais, nunca mais vou sentir ciúme de tu. Não é só o ciúme, Lelé. Tu é muito possessivo. Eu quero trabalhar. Tu quer trabalhar pra quê? Eu sou rico, eu te sustento. Que isso, Lelé? Eu tô te falando, tu vai voltar pro Homem das Cavernas, que esse aí não tem mais tempo de mudar, não. Eu mudo. Tu quer trabalhar? Vai trabalhar. Vamos ser felizes, Tessalha, por favor. Vou te preparar um café da manhã de rainha. Qual é, Lelé? Qual é, Lelé? Beleza? E aí, Dárcita? Qual é? Tu pode chamar a Tessalha pra mim? Tu chegou atrasada. É, o senhor Lelé passou aqui agora há pouco, eu levanto a Tessalha com ele. Quê? Uhum. Mas é besta mesmo, né? O que é que precisa pra terminar de fato? Ver ele com a Muricy na cama, aí ver se a ficha cai? Porque só uma preservada dessa já é muito grave. Sem contar, né, na mudança de tratamento que ele estava tendo com ela. O que é isso, Ellen? Pegou o lugar do Dárcita? Foi a minha cara, Tessalha? Lógico que não. Dárcita aparece há dias, cara. Tá de cama, mal pra caramba. E a culpa é de quem? De quem? Pelo amor de Deus, né, minha filha? Faz a burrinha não, gata. Não ofende, vai, Suelha. Tá? Silas. Fiquei sabendo aí que o Dárcita tá doente, é verdade? É. Ele tá de cama. O que aconteceu? O meu menino se declarou pra você, esperando o mínimo em consideração, e você nem aí, né? Ele foi contratado pelo Leleco pra dar em cima de mim, na minha casa, Silas. Eu sei, eu sei, mas prestou atenção nas coisas que ele estava dizendo? Não, né? Claro que não. Oi, oi de casa. Tessalha? Ó, vamos levantar esse astral? Desinche, Tessalha. Dárcita, o que que tu tem? Nossa, menino, tu tá com febre. De tristeza, sabia? Coração partido da febre. Peguei pesado contigo, né? Mas também, Dárcita, aceitar aquele emprego do Leleco. Não, eu fui tudo errado. Eu nunca tinha que ter aceitado esse emprego de maluco. Mas aí, o feitiço virou contra mim. Quando é que foi que você se apaixonou? Sei lá, Tessalha, não tem uma data fixa. Isso aí é diferente de todas as outras mulheres que eu conheço. É porque eu não te dou bola, né? Porque tu é pura, Tessalha. Não existe no mundo mulher igual a tu. Eu amo o Leleco, Darkson. Eu sei. Tu gosta de velhinho, né? O quê? Daqui a uns 40 anos, vou dar do jeito que tu gosta. Tinha linda. Eu bobo. Perdoa, tá? Eu vou devolver todo o dinheiro que o Leleco me deu. E devolver dinheiro o quê? Imagina, tu paixinou lá, cuidou da casa, do jardim, tudo. Mas ainda bem que a gente tá bem, né? Vai se apaixonar por outras pessoas. Eu nunca vou te esquecer, Tessalha. Claro que vai. Aqui. De fato, é muito verdade, né? Ela não acredita. E nem vendo também, né? Isso que é a pior coisa. Ajuda aí, tá pesado? Não, não precisa não. O que é isso? Deixa que eu carrego, por favor, ué. Tu não diz que gosta de homem cavalheiro? Tá bom, gato. Pode. É melhor tu ir embora. Eu só aceitei esse trabalho de farra. Quer dizer, na época eu tava precisando de uma grana. Aí eu achei engraçado essa história. Muito engraçado, né, Darkson? Eu fui te conhecendo de verdade. Eu me apaixonei. Eu tô paradão na toa. Tá maluco, Darkson? Eu quero você. Eu sou casada, Darkson. Ele não é quem você pensa que é, não. Tu só quer fazer intriga, Darkson. É melhor tu ir embora. É melhor tu ir embora. Não me manda embora, não, que eu sabe. Eu não quero ficar longe de você. Tudo vai passar. Eu não quero... Fala só, então deixa eu carregar suas contas. Quando tiver pesado, beleza? Tá bom, Darkson. Tá, tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Vai mais embora, Darkson. Vai embora. Tanta coisa que eu não soube dizer. Onde é que tu tá? Oi, amor. Tô aqui. Na moada aí, passando roupa. Seguinte, meu amorzinho. É, aquele peixe. Não precisa comprar mais, não, tá? Já comprei, Lelé. Então guarda pro jantar que eu não vou almoçar em casa. Beijinho. Ai, 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 Lelé. Ai, 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 ai. Olha só! Quem? Foi pescar chacaré e acabou pegando uma piranha, é isso? Que era aí? Não, tava desconfiada na noite hoje, seu cafajé. Não, não, peraí. Não, não, peraí. Eu não presto, mas eu te amo, entendeu? Calma, Lelé. Peraí. Tu não prestas, é um nojento. Peraí, rapaz, que situação? Que situação? Não, não, não. Não, não, não. Você não serve pra nada. Você tá aí, vamos conversar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, calma. É incrível o poder de quererem passar a mulher como louca, né? Ai, ela tá vendo coisas, tá escutando. É coisas que nunca muda. O que que é isso? Tu tá me abandonando, Tessalha? Não. Tô indo fazer o piquenique, Lelé. Tu vai jogar fora tudo que a gente construiu junto? Quem jogou fora? Foi você. Não exagera. Foi um deslize aquilo lá. Como que tu pode fazer isso comigo, Lelé? Tessalha. Tessalha, eu juro que eu vou ser o melhor marido pra tu quando tu pediu pra eu deixar de ser ciumento, que eu não parar de ser ciumento. Ei, mas eu não vou mais te trair, Tessalha. Não mesmo, porque eu não vou ser mais uma mulher. Tessalha, a Murici foi um buraco na estrada. Agora tu é a minha estrada, tu é a minha vida. Eu não te amo mais, Lelé, porra. O que que é? É pra gritar? É pra gritar? Eu comecei a gritar. Eu te amo, Tessalha. Fica comigo. Fica quieto, Lelé. O que que é isso? O que é, Tessalha? Deixa sozinha, por favor. Eu fico aqui, ó, quietinho, então. Espera, Tessalha. É que eu vi que tu brigou com o Lelé. Não, e daí? Mas tu tá indo pra onde, mulher? Eu vou esperar a Olenca chegar lá da Zona Sul pra eu ficar na casa da Mola. Vamos lá pra casa comigo? Não, melhor, melhor. Melhor ficar aqui na rua, sozinha, triste. Até pelo menos a Olenca voltar. E, ó, se tu quiser, eu nem falo contigo. Bom. Às vezes demora pras coisas acontecerem, mas também quando acontece, é tipo, decisão que destalina. Não tem volta. E é assim que tem que ser, né, gente? Quando começa a fazer mal, quando mente demais, não dá. Não dá pra ficar sustentando a base de amor. Peguei a toalhinha pra tu, ó, limpinha. Pra se tu quiser tomar a ducha, ó. Sinta assim em casa, fica à vontade, hein, mulher. Ô, Tessalha. Como é que o Lelé pode ter feito isso comigo? Calma. Ele é dona Moricito? Você já sabia? Já. Por que que tu não me contou? Porque ia parecer que eu podia pensar que eu tava inventando isso só porque eu queria derrubar o seu Lelé porque eu sou afim de você, tá me entendendo? Não ia ser muito correto. É um cara muito legal, Dados. Verdadeiro príncipe. Eu tô precisando de um amigo, sabe? Tá aqui, ó. Se tu precisar ficar aqui, tu fica o tempo que for. Revolta com o sorrisão bonito, por favor. Vai lá. Vai para cima dela, guerreiro! Todo bonitinho, caprichoso. O amor faz coisas, viu? Velhinha perfumada, quase todo arrumado. Tu pode fazer sorrir, né? É. Só penso em chorar, sabia? Pô, tô me sentindo um lixo. É uma pedra preciosa, mulher. É uma pedra preciosa, Dados. É um tesouro, tô te falando. Ah, se eu fosse, o Lelé não tinha me traído, né? E agora, hein, mulher? O que que tu tá pensando em fazer da sua vida? Acho que eu vou para o macacu. Não, não. Tu tem que ficar aqui no divino. Aqui é seu lugar, mulher. Tô aí todo novinho, todo esperto, falando um monte de coisa. Eu também não sou tão novinho, não, Tessalho. Que ano que tu nasceu? 1987, e tu? 87 também, me ferrei. Beleza, beleza. E que mês? 11 de novembro. Ganhei. Sou de outubro, muito mais velho que você. Vou dormir, Dados. Boa noite. Boa noite, Tessalho. Tu vai ficar aí com o pé a noite inteira, homem? Tem coisa melhor do que ficar te olhando. Eu já falei pra você, sabe? Eu não tô com cabeça pra isso agora. Eu tô ligado, tá? Beleza. Diz pra mim, não ia ser bom tu dar o troco no seu Lelé? Não, Lelé como era isso um troco mesmo. Olha só, tu não precisa querer nada comigo, sério, não. Mas tu pode me usar. Eu não preciso falar nada. Vai pensando nessa ideia. Beleza? Beleza, eu vou digerindo, vou peçando. Peço com carinho. Ah, uma grande perca de tempo. Tem que dar o troco nele sendo feliz de verdade, já que a felicidade incomoda ou se incomoda. Eu sou assim, conquistador amante apaixonado, só pra mim. Presta atenção, rapaz. Que bom. É, Rony. Nossa, você que tá cozinhando, Darkson? Pois é. Eu nem tinha ideia que ele sabia ligar o fogão. Darkson, se eu não tivesse namorando contigo, eu ia te pedir em namoro. Isso nem eu sabia, ô meu pai. Não, Darkson, peraí, é de mentira. Só pra enganar lá o Lelé, tu topa? Contigo eu topo tudo, mulher. Agora vai lá lavar a mão, que o ranguinho tá quase pronto, almoço maravilhoso, você vai adorar, vai. Isso vai dar uma tremenda, uma confusão, rapaz. Deixa ela me usar, meu pai. Essa mulher vai ser minha. Presta atenção. Se o primeiro passo pra se aproximar dela de verdade, nas vias de fatos, for essa. Que mal que tem, né, meu filho? Cada um usa as armas que tem. Cabelo. Oi? Tem uma escova de cabelo que eu tô achando a minha mala. Escova. Pedaço, uma grande, assim, preta. Você viu ou não viu a escova? Oi? A escova. Eu não vi nada, não. E tu não vai tomar banho, não? Vai de baile? Vai tomar banho. Gelado. Não vai dar em cima das piriguete, não, porque senão o povo não vai acreditar que a gente tá namorando. É isso, Tessara. Sou fiel. Mas tu sabe que é de mentira, né? É, claro. Só que tem uma parada, né? Uma parada? É. A gente tem que fingir direito pra galera acreditar, sacou? É, tipo, tipo como? É, tipo, tipo namorado. Namorado faz o quê? Anda de mão dada, sacou? Tá, não. Tudo bem. Cumprimenta com o selinho. Selinho? A gente tem que dar umas bitoque em público pra ter credibilidade. Tá, mas assim, rápido, né? É, lógico. Rapidinho, bora treinar. Entendeu? Eu vou lá no barro, pego uma bebedinha, eu volto e dou um selinho. Aí a gente tá lá de bobeira, a gente não dá um selinho. Tá, eu já entendi. Pode faltar o quê? O passinho, né, mulher? A gente tem que tá entrosado, bailando soltinho, bailando, cintura solta. A galera tá olhando muito selinho. Não mistura. Não, lógico. Não funciona a parada aqui. Tá. Olhou, olhou, olhou. Garçom. Eu não tô encontrando o Leleto da sua primeira. O que é que é que é que é que é? É isso. Me salhar. Como dói no homem que perdeu, né? É incrível, nunca muda. Esses homens da vida só mudam o CPF, né? Que a fabricação é a mesma. Legal, tá bem? Obrigada, Dóx. De nada. Menino, o que você tá fazendo aí? Ué, tô te olhando só. Meu Deus, nunca dormi tanto. Ué, vai ver que do meu lado tu relaxa, né? Tu tá sendo um bom falso namorado, hein? É pra tu ver como que ia ser se tu quisesse namorar de verdade. Eu te amo, mulher. Pô, eu sei que tu quer casar. Quer ter filho, marido, cachorro, que tal. Também quero tudo isso. Pacote completo, eu juro. Aquele beijo que tu me deu ontem. Eu passei a noite inteira acordado te olhando. Não, Darcy, para. Não para, Darkson. Agora tô muito confusa, entendeu? Eu tenho que resolver esse negócio do leleto na minha cabeça. E não quero machucar mais. Vamos pro cá. Tá? Já tá pra lá. Os dois tem química, né? Tessalia e Darkson são da mesma sintonia. Qual é, Tessalia? Não vai trabalhar, não? Não, tô. Tô com um pouco de cólica, sabe? Tô vendo que tá tristonha, chorosa aí. Para com isso, mulher. Sai dessa. Vamos animar, pô. Ô, Darkson. Será que eu fui uma esposa tão ruim assim pro leléco? Saber que eu nunca casei. Parou, parou. Sabe, às vezes eu fiz alguma coisa. Parou, para de se culpar, Tessalia. Não tem culpa nenhuma. Eu tenho certeza que tu foi a melhor esposa do mundo. Seu leléco que não vale nada. Seu leléco voltou pra mim. Que eles têm uma história de vida inteira. Que eles se conhecem desde antes de tu nascer. Só por isso, Tessalia. Eu acho que tu merece criar uma história de amor assim. De vida inteira, desde o comecinho. Tu devia fazer isso comigo. Ter amor de verdade pra te dar. Darkson, não já falei pra você. Não, não precisa falar nada. Tu tem que tomar seu tempo. Mas vê se sai desse quarto. Vai pra rua. Toma aquele mate que tu gosta, que eu sei. Tu é linda, tu é jovem. Tem que parar de pagar choro pro Matuza. Oi. Tu para de falar besteira em cima dessa aqui que eu quero falar com tu. Seu leléco, é melhor o senhor ficar pianinho. Vai pegar a mulher dos outros, não. O que é que é o rapaz? Tu perdeu, eu não sou do perigo. Seu leléco, se eu ficar na moral, eu devia quebrar a cara do senhor. Mas não vou quebrar, sabe por quê? Porque eu não bato em velho e do outro. Tu sabe que vai apanhar? Rapaz. O leleco, ele dá um de que ama a Tessá. De que está sofrendo, quer que ela volte. Mas é puro fogo de palha, viu? Que ele não deixa de ficar com a Muricy. Na real, a Muricy é a mulher da vida dele, né? Foram muitos anos casados. Muita ligação, muita história. Tessá, você tá indo embora? Tô, tô indo sim, Dax. Por quê? Dax, tô te fazendo mal. Eu juro que se tu for, vai ser pior ainda. Dax, não é melhor ficar um tempo lá na Mona Lisa. Não, 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 Tessá, não faz isso comigo, não. Dax, um totó é um gato. É carinhoso, é gostoso. Você é tudo que uma mulher pode querer. O que adianta? Você é a única mulher que eu quero, não me quer. Não chora, pelo amor de Deus, não chora. É a primeira vez que ela me chora por mim. Não me obriga a ficar longe de você. Não, 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 para, para, para. Por favor, não fica me dando falsa esperança. Não é falsa esperança não, Dax. Nunca eu queria fazer isso com você. O que você acha que eu sou? Então eu tenho alguma esperança? Vamos tentar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ué, tu vai ficar aqui, não vai? Não. Aí se a gente vai namorar, tem que fazer pra ser bonitinho, né? Então a gente vai namorar, tipo de verdade. É assim? Se você me pedir... Tessália, eu, se tu quiser, eu... Meu Deus do céu, Dax. Esses dois foram casados na vida real, né? Tem um filho ou uma filha, não sei o certo. Acredito que tudo tenha começado nessa novela, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez que os dois contracenaram juntos. Ô, meu filho, o que o amor te deu, meu Deus? Meu pai, a Tessália me beijou. Ela aceitou a gente estar namorando. Eu sei, eu sei, meu filho. É aquele namoro de mentira, né? Que maré de mentira, meu pai? É um namoro de verdade verdadeira. Eu sou o outro mais feliz desse mundo. Então aproveita, meu filho. Aproveita, aproveita. Sai uma goiaba com a cearola pra essa princesa aqui e uma cervejinha gerada pro seu fiote fazendo favor e pra comer, na verdade. Não, eu não quero nada, não. Só um minutinho, eu volto fazer em comércio daqui a pouco. É, tu fez um almoço? Por que? Eu que tinha que cozinhar. E por quê? Sou mulher e tu é homem. Às vezes eu acho que tu é uma velha de 100 anos, mais ou menos, que fez uma plástica boa e ficou bonita com cara de princesa. Velha, dá. Fiquei velha. Eu sou uma mocinha moda antiga, só gosto de cuidar da plaza. É moda antiga? É, cozinhar. Quer que eu seja um homem moda antiga? Esse olhar de lua crescente Que é quando você não... Que bom pra tu? Foi ótimo. Ah, meu filho, pelo jeito que andava a vida da Tessália com o Leleco, Esse daí foi um dos melhores momentos pra ela, né? Já que ele, velho, daquele jeito, negando ficar com a Tessália maravilhosa Era o fim do tempo, né? Era o fim da picada. Você é linda, maravilhosa, toda gostosa. Eu só vou lhe fazer um saco no banco. E eu só vou te acompanhar. Com licença, deixa a bealdade passar. Com licença. Para o quê? Para daqui, não pode. Cadê a placa dizendo que não pode? Cadê a placa? Posso carregar ela? Pode não. Ai, Darkson, que susto. E aí? Que roupa é essa? Tu não gostou, não? É, eu comprei umas roupas novas. Tipo essa aqui mesmo. Comprou? Comprou pra quê? Sei que tu gosta de homem maduro. Eu pensei comigo mesmo. Ai, Indy, conta o que é isso? Não, tá parecendo um moleque fantasiado de gente grande, viu? Penteei, fiz tudo isso aqui pra te agradar. E bola pro mato de novo. Eu te amo, mulher. E eu sei que tu não sente a mesma coisa por mim, mas fazer o quê? Eu tento, eu me esforço. Mas na boa, Tessália, se tu quiser, a gente para por aqui mesmo. Calma, Darkson, calma, escuta. Deixa eu falar. Fala. O que que é? Tu não tá feliz comigo, não é isso? Tudo bem. Darkson, eu gosto de você do jeito que você é. Eu não quero que você se torne outra pessoa. Cada dia que passa, eu tô mais apaixonada por você. Tu jura? Juro. Quero você do seu jeitinho. Quer saber? Eu agradeço o Leleco de ter colocado você lá em casa. E se não fosse isso, eu não teria conhecido o homem da minha vida, né? Esse homem tá aqui na tua frente. Então bora achar? Vamos achar ele? Que é ele que eu amo? Que é ele que eu amo? É? Os beijos é que na altura deste campeonato já não eram mais nem falsos, né? Nada de beijo técnico. Dá licença aí, eu não quero atrapalhar não. Eu queria saber só quando é que vocês pretendem parar com essa farsa aí de noivinhos apaixonados. Posso saber? A única farsa que aconteceu na minha vida foi o nosso casamento. Eu e o Darkson estão muito bem. O tempo acabou passando e já dá pra perceber que ela não fica mais tão mexida com a presença dele, né? Já tá algo assim, estável, né? Valeu, valeu, valeu! Vai, vai! Valeu, valeu, valeu! Uhul! Compreta aqui o povo, Gisele. Compreta aqui. Ai, janta, como é que vai esse namoro? Ah, olha aí, ó. É o meu bombomjão. É o meu bombomjão. É o meu bombomjão. E a Tensália, tá feliz aí que seu garotão, Tensália? Ele é o quê? Uns 80 anos, não é, não é, não é, não é, não é? Fica por isso não, dona Muricinho. Ele sempre demora, vai. Ele faz serviço. Assim. Quero ser padrinho do gurizinho aí. Tu é avô de consideração. É o que é lindo. É divino. É divino. Tensália, 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 t O que é isso? Bom gente é isso Finalizando mais uma história Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações que é muito importante Um beijo E até as próximas histórias